Então, a nossa apresentação vai falar sobre aquelas pessoas que, mesmo que não tenha carteira de motorista, habilitação, tem vontade de dirigir, pegar o carro e sair por aí. Amiga, vamos para o cinema? Vamos, mas como? Vamos de carro. De carro? É. Mas eu não tenho carteira, você também não? É logo ali, vamos. Se for de trem, tudo bem, mas de carro não dá. Ah, é pertinho. Mas eu não tenho habilitação. Presta atenção nessa história que meu pai me contou. Ela é assim. One, two, one, two, three, four. Rá! Meu bem, deseja ir de carro ao cinema. Digo que se for de trem, não há nenhum problema. Não, por favor, não quero entrar na contramão. Sou muito nova pra subir a direção. Dirigir pra quem tem carro é uma coisa normal. Não dirige a frente, a carta para não. Não, não, não. Meu bem, chora, chora. E se vai embora. E dizem que eu me presta. Desculpa, sem demora. Eu digo não, por favor, não existe classifica. Não quero torturar meu coração. Perdoa namorada, é uma coisa normal. Mas é que tenho que manter a minha cor. Garoteiro ao cinema é uma coisa normal. Tenho que manter a minha forma de mal. 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 Não, por favor, não quero entrar na contramão. Sou muito nova pra subir a direção. Dirigir pra quem tem carro é uma coisa normal. Não dirige a frente, a carta para não. Meu bem, chora, chora, quem diz que vai embora, exige que eu lhe peça, desculpa sem demora Eu digo não, por favor, não insistir, faça a culpa, não quero torturar meu coração Caralho, a namorada é uma coisa normal, mas é que tenho que manter a minha cor Digo não, digo não, digo não, digo não, não, digo não, digo não, digo não, não, não Caralho, a namorada é uma coisa normal, mas é que tenho que manter a minha forma de mal Valeu, valeu, Colégio Brasil, já borrou o barulho! Maravilha!